Música 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 Fala nação ligada no canal Galotube, eu sou a Gabi Silva e vim trazer notícias da base Alvinegra para vocês. Vou começar falando sobre a equipe sub-17 que vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro da categoria. O Galinho que vem de 3 empates e 2 derrotas, perdeu na terça-feira para o Palmeiras por 3x0. Jogo disputado no Sesc Venda Nova, a equipe paulista conseguindo os 3 pontos fora de casa. O Palmeiras é o líder do grupo A. Antes disso, o Galinho havia enfrentado o Grêmio também no Sesc no sábado, o jogo empatado 0x0. Então situação complicada para a equipe comandada por Lucas Batista, que tem o próximo confronto sábado agora, fora de casa, contra o Bahia. O Bahia é o oitavo colocado, mas sempre jogar na casa do adversário é difícil. Ainda mais na situação que vive a equipe sub-17 do Galo, que precisa vencer. E tem mais novidade massa atleticana, eu vou falar do Diogo Oliveira, que assinou o seu primeiro contrato profissional com o Atlético. Então há apenas 18 anos teve o seu primeiro contrato. Ele é de Vitória Espírito Santo, chegou ao Galo em 2019 para integrar a categoria sub-17. E agora em 2020 ele foi integrado ao time de sparring do clube. Ele, antes de vir para o Galo, jogava pelo Porto Vitória Espírito Santo. O vínculo do Diogo é até 2023, com prorrogação por mais dois anos, caso o Atlético tenha esse interesse. Então, atletas assinando os seus primeiros contratos profissionais, porque logo, logo eu vou falar de uma outra pessoa que assinou. Promessa da base Alvinegra. Mas antes eu vou falar da equipe sub-20 do Atlético, que fez bonito pela Copa do Brasil. O Galinho, que venceu o Bragantino por 3x1, jogo disputado nesta quarta-feira, no Sesc Estádio das Alterosas. O Galinho, que havia vencido o primeiro confronto por 4x2, conseguiu mais um triunfo para cima da equipe paraense. E no placar agregado, então, 7x3 para a equipe sub-20 do Galo. E falando um pouquinho dessa partida, o Galinho, que se impôs dentro de campo, entrou com um time reserva. Apenas dois jogadores considerados do time principal, que é o Echaporã e o Luiz Eduardo, jogaram. Lembrando que eles cumpriram suspensão no jogo passado contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo ex que o Galinho venceu também por 2x0. Mas, falando sobre esse jogo contra o Bragantino, a equipe, que nunca tinha jogado em junta, conseguiu fazer um bom resultado. Então, passou bem pelo Bragantino e teve a estreia de dois jogadores. Que é o lateral direito Dudu, que veio do Confiança, e também do James, recém-contratado pelo clube. James, 18 anos, e o Dudu, 19. Mas, o Galinho, então, enfrenta na próxima fase o Goiás, já que o Goiás eliminou o Flamengo. Venceu o primeiro confronto no Rio de Janeiro por 1x0. E, na tarde desta quinta-feira, venceu em Goiânia por 3x0. Então, placar agregado 4x0. Goiás se classificou e vai dar a Galo e Goiás nas quartas de final. Lembrando que os confrontos ainda serão definidos e os manos de campo também. A equipe do Galo, então, se dando bem. A equipe sub-20 do Galo está na sexta colocação do Brasileiro, com 13 pontos conquistados. E, saindo da Copa do Brasil, falando em Brasileiro, o Galinho volta a campo neste sábado, no Sesc Venda Nova, contra o América. Mas, detalhe, que o mandante da partida é o Coelho. O Galinho, então, busca de mais uma vitória também pelo Campeonato Brasileiro. E teve novidade massa atleticana, eu já falei de um jogador que assinou o seu primeiro contrato profissional. Eu vou falar de outro agora, uma promessa da base, Alvinegra. Então, jogador selecionado. Caio Ribas, 16 anos, teve o seu primeiro contrato assinado com o Atlético. E a multa é alta. Quem quiser tirar o volante do Galo vai ter que desembolsar cerca de R$ 50 milhões. R$ 355 milhões para o exterior, na contação atual. E a duração do contrato dele é de três anos, com opção de renovação por mais dois. O Caio, que é uma das joias da base Alvinegra, jogador de seleção das categorias de base. E uma das promessas Alvinegras, é da mesma safra do Sabinho, do Ian Felipe, do Romulo. Então, o Atlético movimentando aí muitos jogadores promissores. E eu volto depois com mais notícias do Galo. E pra você que quer saber tudo sobre a base, fique ligado aqui no canal GaloTube. E também na Rádio da Massa, pra saber tudo sobre a base Alvinegra. E as minhas redes sociais, arroba Gabi Silva, de Gabi com índios. Pra você ficar por dentro de tudo o que acontece. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!